Eu estou de volta. 1912. Antes que ela... Ainda há tempo. Elizabeth! Você já foi lá. Se ela for a ordem, apenas acima a minha chave. Certo, Stock! O que você está fazendo com ela? Deixe ela ser! Sr. DeRex, o que é a expressão? Deixe ela ser em um dólar curto. Pô, achei que eu já me tinha salvado, velho. O que eu fiz? É uma correria do caralho. Quando o corpo cria, o espírito escuta. Você ouve aquele escritório, DeWet? Esse é o som da sua interferência. Você tem levado a minha filha para a tentação. Ela não é a sua filha! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o caralho? Calma, é aqui. Vai ter um cara aqui em cima. Olá, caralho. Tudo bem? Agora corre! Desce! Não pode sedar ela e ele cria a outra outra. Nós não estamos sedando ela. Ela está saindo. Ela é novidade. Agora a parte difícil é matar a máquina. Aí é foda. Aguenta aí Elizabeth, em qualquer momento. Pelo menos eu volto com mais vida? Ou vou ter que desligar o negócio de novo? Ah, está desligado já. Show. Estou com nada de vida. O que é a morte? Vengeance é minha, disse os profetas. Vem! 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 Não tem munição pra brigar. Não tem Elizabeth? Vem, não tem a munição. Não é, Elizabeth? Está salvando pela segunda vez aqui porque não tinha salvado pra mim. Ok. Vou avaliação. Está pronto? Vai fazer isso. Aqui. Apenas faz. Ah, imagina que esse RPG deve ser uma complicada. Tem um sistema muito louco por aí. Os caras que você fala é até o tipo sanguíneo do personagem. Ajudar a Elizabeth. Eu acho que alguém era para você ter isso. O que é isso? Apenas... lê-lo. Um sonho de New York... Acontece. É eu, eu... Eu sou a pessoa que... Ela nos deu uma maneira para chegar atrás de São Paulo. Nós vamos encontrar um avião, e vamos levar... ...Paris, Elizabeth. Lembra, você queria ir... Nós não vamos levar. Nós vamos encontrar Comstock. Por que? Você viu o que ele me torna. Eu não vou permitir isso. E então o que? Você vai matar ele? É isso aí que você começa a morar, Booker? Você esquece. Eu conheço você. Eu não vou deixar você matar ele. Realmente? Booker... O que você vai fazer para parar? Não é uma coisa. Porque eu vou fazer isso para você. Me surpreende que ela conseguiu ouvir com um tornado até casa dela. Me surpreende que ela conseguiu ouvir com um tornado até casa dela. Ele falando. Quer dizer que vai ter no modo de waves e é assim que escreve com a Hammer 3? Cara, eu não vi ainda. Não, não vi se tem. Só hoje que eu joguei uma batalha multiplayer para fazer uma defesa. Eu tenho que encontrar um Profit. Comstock Zeppelin está fora. A mão do Profit. Quando você aprendeu isso? Eu já estive aqui há um tempo. Quanto tempo? Quanto tempo. Quanto tempo. Eu espero que o Comissão tenha o que ele queria para mim. Porque ele não vai ter muito tempo para usar. O que ficou bom vai estar aqui ainda? Felizmente eles sumiram. Elisabeth? É fácil. Ficou. Isso não faz sentido. Tudo aqui é uma cifra que eu entendo, excepto por esse símbolo. É uma... caixa. Ela disse algo sobre isso? Não. Eu acho que é meio óbvio, né filho? O bicho é um pássaro. Tem o símbolo de uma gaiola. Acho que é meio óbvio o que quer dizer esse símbolo. E aí, Helen, boa noite. Desculpa, agora eu estava jantando também. Fiz um mistão quente. Me desculpe. Ah não mesmo, porque eu usava antigamente o que está fazendo até hoje aí, velho. Que louco, rapaz. Elisabeth morre a gente fina. Elisabeth sangue bom. Aumento de dano 2. Aumento de dano da escopeta. Vamos aumentar. A escopeta tem que ter dano. Cadê a da metralhadora? LPG. Eu esqueci de silenciar meus zips-ups. Espera aí. Pronto. Não era o de vocês. Desculpa, tá? Cadê a metralhadora? Cadê a metralhadora? Cadê a metralhadora? Ué, não tem o direito de dano para a metralhadora. Não precisa, eu tenho um monte de. Veja. É a mão do profeta. O barco do Comstock. Eu tenho que encontrar um jeito a ir embora. Estou aqui. Eu vou pegar isso. Nós estamos fazendo isso juntos ou eu estou fazendo isso só. De qualquer forma, eu preciso saber que as coisas foram feitas. Minha filha, é só você abrir um portal e a gente aparece lá em cima, velho. É que é bom, né, bugar as pessoas que estão assistindo. Achando que é o Whatsapp delas. Acho que é a minha mãe que estava mandando mensagem para mim. Espera aí. Se não respondeu já sabe, né. Caraca, meu filho, se isso aqui fosse uma bandeira eu ia falar como é que você sangrou tudo isso que subiu até o teto, velho. Qual é o som? Olhe, pegue a cobre! Veja. Vem cá. Vem cá. É que eu fui. Certo. É que eu enfoquei. Vem cá. Olhe. 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 Estou aqui. Tirei não Meu objetivo é verdade e meu olho é o Prophets. Oh meu Deus, ainda tem um cara ali. Eu também adoro barulho de arma. A gente todos são bons. Tudo bem! Oh f**k! A sua família! Obrigado! Onde está ele? Ele é o Prophets! Sim! Para quieto, porra! Eu vou cortar seu coração! Tem para onde, amigo? Olha! Olha! Eu vou cortar seu contínuo para o Prophets. E depois de voltar à mão do Prophets. Eu vou deixar seu coração para o Prophets. Certo você está! E na verdade, para variar, está cheio de gente hipócrita para caralho. Com o síndrome de Deus. E acabou tendo errado. E acabou tendo errado. Aí tem essas... No universo de Bioshock tem esse negócio chamado plasmídio. Que dá poder para as pessoas. Capriciando elas loucas. Você está com medo de Deus? Não. Mas eu estou com medo de você. Por lá! Os meninos de Konsock estão vindo atrás de nós. Aqui ele está! Eu acho que tem. Vlau! 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 É assim que vem do ataque a essa gente. Lucra! Obrigado pelo follow! Já bem-vindo! Esse pássaro é uma coisa que se chama Big Daddy no universo de Bioshock. Parcronicong. Vlau! Vlau! Aaaaah! Aqui! Amo! Obrigada, Elisabeth! Não, mais deles! Não, mais deles! Não, mais deles! Foda-se! 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 Voltei, Elisabeth! Corri, Elisabeth! Foda-se! 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 É a Warhead-efeito aqui, velho! Warhead-efeito me fodeu! Você precisa de sols! Ok, caos! Eu preciso de sols! Eu vou tentar manter você. Aqui ele está! Precisamos chegar debaixo e lutar nosso caminho para ele. Ou, podemos voar essa coisa para Paris. Só me deixe, se você quiser. Esse não é o seu problema, Booker. Eu não vou abandonar você. Você não precisa ser aquela. Não precisa ser essa cara de brava. Fica bravinha não, filho. Veja! Há linhas de linhas em toda a surpresa do navio. Estão cobertos com esses podes motorizados. Isso deve ser onde eles estão deploiados. Eu não iria perto dessas linhas enquanto esses podes estão em lugar. Comstock está no top do navio. Vamos lá! Vamos lá! Veja a Dewey, filho! Faça isso! Agora! Tem! Beleza, ela está acertando um bisão. Não precisa sair da arma. Ela não é, não é? Estou procurando mais! Vamos lá! Aqui você está! Obrigado! Finalmente a máquina de comprar vida! Não aguento mais sofrer! Não aguento mais sofrer! Ah! Eu vejo ele! Circula ao redor! Atrás! Eu vou te matar! Atrás! 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 Estou esperando por aparelhos aqui! O que é isso? Os caras estão nascendo aqui! Oxi! Atrás! 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 Atrásmo! Atrás! Oh! Nolim transportation! Mas importa! �itér Atrás! Fica muito duro aqui Cara, dá até energia Por que eu tô precisando sair assim? Tô meia hora morrendo Por que você manda isso agora? É tudo que eu tenho Estou fora Aqui! Amor! Tem um vidro aqui Surpresa, moleque Surpresa! 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 Surpresa, moleque! Finalize! Eu vou dar choca nesse sistema Eu vou dar choca nesse sistema Esse trabalho Fale para você, Elizabeth Esse trabalho Fale para você Fale para você Tudo bem, Aerotrilha Aerotrilha até o próximo converse Ok Vai dar merda Vai Aqui? Rejoice! 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 Death has no stage! Vá em frente! There you go! Come on! Come on! Come on! Olha os caras, velho! Esquerda Estão sendo inteligentes, velho! Estão paradinhos aí Caramba! Estão sendo inteligentes, velho! E aí! E aí! Algo está errado. Por que eles derrotam tão lentamente? Eu não sei. Eu tenho que saber. É uma quarta das podes derrotadas. É tudo isso? Um gol. Um gol feito. O mestre não conhece nada mais a luta. Eu encontrei a armazenada. Deixe-me. Muito. Beleza! Partiu? Vambora? Vambora! Vambora! As linhas são claras! Vamos, 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 vamos! Eu posso ser o que te atrapalha, Dewitt. Mas você sempre teve uma negra para a self-destrução. Quem quer dizer que você não vai me derrubar para a ponte? Mais um deck. Deixe-me cuidar disso de minha própria. Não, eu vou com você. Por favor! Não, eu vou com você. Não, eu vou com você. Não, eu vou com você. Ah não, o handman é bem... Ah não, nem fudendo. Ah, eu vou com você. Eu vou com você. Ah, eu vou com você. Não, eu vou com você. Não, eu vou com você! Só porque esse bicho é chato pra caralho. E ainda é imune né velho Que chato da porra Imortal velho Imortal Imortal Não morre velho, esse bicho é chato pra caralho Relaxa, estou voltando Round 2 Bicho quebrado, quebrado Faço pra caralho Não, 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 não Eu não me fai, não me fai. Ai, eu não me fai. E aí Safe, safe, safe! Vamos embora, Elizabeth! Munição, munição, munição... A gente mede que eu não estou precisando... Calma aí que a gente já pega, mas deixa eu comprar coisa aqui Caraca, não vem mais o negócio de comprar munição, que ódio! Pera aí... largura do cone da escopeta, vamos aumentar isso aí Ok, ok, ok... Que boa ideia é essa? É, vamos lá, Elizabeth! Você chegou a limpar sua escopeta, falso chefe Mas o tempo irá atrás antes de encontrar a liberdade Algumas malas não podem ser perdidas Com o flow to call stock Essa é minha torre... O que é isso? A siphon? Eu vi isso aí, eu ouvi você cantar de cima E a máquina veio para a vida em resposta E aí na minha mãe, tem uma pequena uma... Eles estão me derrindo... Talvez isso é por isso que eu não posso... Não posso o que? Quando eu era pequena, eu costumava não apenas abrir as caixas, mas eu poderia criar novas Para qualquer lugar que eu queria ir Mas na torre... Estão ok, né? Estão ok, né? Estante de volta... Estou acabando isso Booker, não... Isso é entre mim e ele Você está caminhando em uma caixa Eu preciso fazer isso Vem cá, criança Vem cá, eu não me perco Meu, meu, como você cresceu Diz-me... O que eu sou? Olha você, criança Você é uma messa Vamos lá! Elizabeth... Tudo que eu fiz, eu fiz para manter você segura Segura de que? Seja do que? Seja do Evangelho 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 Mas o Evangelho revelou algo mais Seja do Evangelho 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 Por que? DeWitt, eu sou um búho Eu sete armadas para você Para você Peguei o fogo Veja do Evangelho Eu fiz tudo isso Para manter você Da dela Quando tudo que eu precisava Era dizer a ela A verdade Percebe, criança Percebe 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 o que aconteceu com a sua mão Percebe DeWitt. Deixe-me. Diga-me. Ela é sua filha, seu filho de puta. E você é uma ideia. O que custou? Você conseguiu o que você queria? Diga-me. 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 Isso está terminado. Diga-me. Nada está terminado. Diga-me. 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 Aí é aí. Aí é o jogo que está controlando. Deixar o que você quer dizer. Vamos falar. Diga-me. Oh... Você me contou o que ele precedia com meus? Intervíram e eu pensei a ser diferente. É tudo bem, velho... Apenas intelligente que você nasceu. Eu não sei. Sua cabeça. Está dor. Elizabeth, eu te ensuro. Eu não tenho ideia do que ele estava falando Você também Você só não se lembra Não? Eu vou provar para você Nós vamos destruir o siphon A resposta está atrás de uma das suas portas Você só teve que abrir Destruir o siphon? É a toda a torre, Booker Como nós vamos fazer isso? Eu não sei Mas eu vou pensar em algo no caminho Então, está bom Na post que o Napoleão perde a guerra Eu achei que ia ser uma boss fight legal Mas ok, sofogou o cara Então, a minha intenção era boa Eu intervi, parou Vamos conversar aqui com pessoas normais O cara estava agredindo ela também Intervir, o cara mata o cara Assim, pode ser uma intervenção Assim, pode ser uma intervenção Mas não estava nesse nível escalonado Mano, está fechado Tipo, se o cara estivesse puxando uma arma para ela Intervir, beleza Dá um tiro nele Mas o cara estava segurando ela Era só... Parou Cage Cage, o que é isso? Não, o que? O que ela está tentando nos dizer? Cage Cage Esses Eles dizem que sabiam o que era melhor para nós Eles dizem que sabiam o que estava acontecendo Eles dizem que sabiam o que estava acontecendo O que? Vocês viram isso? Eles viram isso? Eles viram isso Você não vai colocar sua filha na ponte Nós vamos colocar ela na ponte Posso acertar a vida aí? O que você está fazendo? Pegue ele Nós temos que... Ele 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 A, G, E... Não é uma palavra de perna! É uma música! Sssh! Está bem. Estou aqui. Você me ajuda. Eu preciso você para me proteger. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso para mim? Só essa última coisa? Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Booker Hill vai nos ajudar! Nós podemos usar ele contra a fluta de boxe! Tá... Róquitos, cuidado! Vá! 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 Nossa senhora velho, de um arrozente fudido na nave Beleza, o negócio ta embora Compreensível, tem um bom dia Tô full já, meu filho Dá pra derrubar ele, não? A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar Não tem mais A gente não pegou. A gente tem que ter uma dor, ficar gastando munição. A gente tem que tirar uma dor para ficar gastando munição. Não está tirando ninguém, cara. Eu estou aqui. Não está tirando ninguém, cara, se eu estou aqui. A Songbird está pronto. Eu prometo que está na nave. Você pensou que as ruas estavam feitas com gordo? Mas eles são feitas com sangue, sangue e peças. Nosso sangue, sangue e peças. Mas hoje, as nossas peças se tornem gordo. E as suas peças se tornem gordo. Zeppelin! Então eu queria mandar ele atacar o Zeppelin, mas ele não está deixando. Ah, agora deixou. Gordo para o Zeppelin. Gordo para o Zeppelin. Apenas falam, acho que há mais deles! Algo! ... ... ... ... ... ... Eita porra, nossa, 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 cadê o pássaro, velho? Que legal, nossa, cadê o pássaro? Eu sou um pássaro, quando você quiser, cara Ah, eu resolvo, foda-se. Eu resolvo, foda-se. Passa o brujo pro caralho Amigo, parou, hein? Não, 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 não. Caraca, de paz da América, para com essa merda Será que não veio? Tá brincando Peraí, o negócio ficou louco aqui Como é que você é imune? Para com essa merda Pega essa merda Vem! Vem! Booker? Vem aqui! Patriot, Booker! Outro? Vamos ver o que mais eu posso encontrar O mundo desligou, Booker Precisa essas salvas? Não, eu preciso derrubar um negócio ali Por isso que eu quero ver uma letra Que está com uma albaça e pegar o sal Pega essa salva Meu Deus! Isso dá uma merda, não é? Outro? Isso vai ficar Você precisa de salão! Pega, 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 para com essa merda! Meu amigo! Ah, não, velho. Eu preciso do pão! Meu amigo! Que estresse! Onde eu o enviarei? 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 Não dá! Onde eu o enviarei? Onde eu o enviarei? Onde eu o enviarei? O objetivo não é para me juntar a você, mas você está com medo? Tem um atirando na gente, eu estou ouvindo... Ih, tinha um negócio para pegar aqui A gente tem que voltar para a Prua Prua, Prua Prua é a frente? Eu não sei lá onde é a Prua O que é a cara de barqueiro? A ela ali Pronto, Elizabeth, eu achei a Prua O que? O que é isso? Luka, você pode usar a Prua para trazer o todo maluco Destruir o siphon E é o que você quer É a única forma para encontrar a verdade Mas o meu dedo, o Comstock, tudo Cidade está em fragalhos, né? Prua, pua tudo Prua e pua até que seja feito Você vai acordar o Snorlax Ou um bácido Ou um bácido Elisabeth! 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 Eu perdi o controle! Ele está vindo! Onde está ele? Tudo bem. Tudo bem. Estou aqui. Ele matou o pássaro, mano. Ah, não. Elisabeth, não contentei não, hein. Não fecha com quem mata pássaro, velho. Caraca, que vacilo, velho. Ah, não, mano. É para quem matar o pássaro, minha filha. Pelo amor de Deus. Ih, estamos no primeiro jogo, gente. Olha aquele belezinho. É uma porta. Uma de muitas. O que você quer dizer que é uma porta? Onde você vai? Oh, vamos lá. Sim, está aqui. O que o Comstock disse sobre o seu dedo. Há uma resposta aqui? Lá aqui. É onde temos que ir. Por que? O que está acontecendo? Elisabeth, o que você quer dizer que é uma porta? Mais uma porta. Eu tenho que te mostrar. Mas a alavanca não era assim não, hein. Eu lembro. Eu lembro disso. A cidade na cima do oceano. Ridiculoso. Eu também acho. Eu também acho. Você não acha, Elisabeth? Elisabeth, você está muito quieta. Está me assustando. Você vira um super saioidinho e fica quieta? Não é assim que funcionava. Tem que gritar. Olha isso. Muitas portas. Espera aí, gente. Tem que trar. Tem que abrir uma vez. Meu Deus! Elisabeth! Porque a estares. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hmm. Você vai abrir? Não, não é bom. Fala. Eu pensava que uma vez que estivemos aqui, eu poderia completamente controlá-lo. Eu, eu, eu pensava... O que é isso? É uma chave. De onde veio? Sempre foi lá. Eu apenas... Eu apenas não consegui ver. Vê? Não as estrelas. São portas. Portas também. Para todos os lugares. Tudo que está faltando é a escolha. O que são todas essas luvas? Onde estamos... Quem somos? Há milhões e milhões de mundos. Todos diferentes. Todos similares. Constantes e variáveis. Todos os lugares. 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 Como você sabe isso? Eu posso ver eles através das portas. Você... Você... Eu... Eu... Colômbia... Eu... Meu Deus... Eu... 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 Não sei lá pra onde que eu vou, mano. Eu não entendo. Nós não precisamos. Vai acontecer tudo o mesmo. Por que? Porque isso faz. Porque tem. Porque vai. Há tantas escolhas. Eu só preciso fazer tudo o mesmo lugar. Onde começou. Ninguém me diz onde ir. Olha... Nós já estávamos. O que é aqui, mas o que é aqui. Espera um minuto. Eu não sei esse lugar. Eu estava aqui. Há 20 anos atrás. Apenas depois que me amei. Eu estava procurando... Meu filho. Vamos agora! O tempo está perdido. Por que você estava aqui? Você está pronto para ter seu passado erradito? Você está pronto para ter seus pecados deslizados? Você está pronto para ter seu novo? Pegue minha mão. Não. Não, eu não quero. Mas você já está morto, não é? É, foi o começo do jogo. Você está pronto para ter seu novo? Eu estou. Você odia as suas pecadas? Eu. Você odia a sua maldade? Sim. Você quer limpar o seu dorme? Deixe seu novo para o que você tinha antes. E seja mais novo na terra do seu Filho! Sim. Seu homem seco! O pai, faça o seu novo homem! Espere! 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 Vamos abrir uma porta de barato. Eu quero desganchar. Não até encontrarmos o Comstock. Comstock está morto! Não! Ele estava aqui. Por aqui. E o que é meu dinheiro? Traga-nos a garota? E põe o dinheiro? Esse é o homem que me contratou para encontrar você. Sério? Sim. A garota para o dinheiro. Espera, eu sei que isso está errado. O que é isso? Não, não há um bebê. Eu vou lembrar. Não, não havia um bebê. E se não havia, eu não poderia dar para esse cara. Booker, você não vai deixar essa sala. Até que você faça. Faça isso. O tempo está curando. Traga-nos a garota. E põe a garota. E põe a garota. O que é que você quiser. E eventualmente, você lhe dará o que ele quer. Como você sabe tudo isso? Eu posso ver todas as portas. E o que está atrás de todas as portas. E atrás de um deles, eu vejo ele. Comstock... O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? A garota é pagada. O Sr. Comstock te lavou de todos os seus pecados. Traga-nos a garota. E põe a garota. Não havia um bebê. O negócio foi... Eu vou para a Colômbia para pegar você. O Sr. Comstock... Eu sou o Grêmio. Ah... Eu me lembro... Eu me lembro da... Agora que ele lhe assustou. Não dá para esperar. O próximo o lugar não vai fazer muito por ele. Vem lá. O Sr. Comstock é morto. Nós podemos... Vamos continuar com nossas vidas. Não precisa-lo. Você quer dizer como Chen Lin? Como o Sr. Comstock está morto? Comstock? Não. Ele está vivo em um milhão, um milhão de mundos. Não vai acabar porque o Propheta está morto. Só vai acabar quando ele nunca vivia no primeiro lugar. Ei, o negócio está fechado, você me ouve? Ei, o negócio está fechado. Dá-lhe de volta. Dá-lhe de volta. Dá-lhe de volta. Você está louca? Dá-lhe de volta, filho de puta! Está pronto. Vai! Não. Não, não, não. Não! Ela! 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 Dá-lhe de volta à minha filha! Não! Perdeu o dedo. Ana! Ana! Não! Não! Estou desculpa! Estou desculpa! Estou desculpa! Ana, estou desculpa! Estou desculpa! Ela está vindo, Booker. Ana está vindo. Você compartilhou esta sala com o seu desculpa. Por quase 20 anos. Até um dia... uma mulher veio para você. E ofereceu a chance. Uma chance. Uma chance. Uma chance. Uma chance para nós irmos juntos. Uma chance para nós irmos juntos. Essa é a sua vida. Hã? Desculpa, Hélio. Você acha que ele se brandou como um tipo de pênalti? Hum, claro. Não veja o ponto. O que está feito, está feito. O que está feito, será feito. Eu acho que a marca é a sua roupa de cabelo, como ele é o nosso. Minha cabeça está igual ao do Booger nesse momento. Meu Deus. Viu? Ele está começando a colocar sua história juntos. Você está muito fã dessa teoria de sua vida. Ele está fabricando novas memórias de sua própria vida. Não? O cére é dança. Eu deveria saber. Eu o vivi. O que eu vou acordar? O que eu vou acordar? O que eu vou acordar? Isso é onde começou. Eu resolvi você. Eu resolvi você. A sua crença, você tentou sair do negócio. Isso é tudo Comstock. O que eu vou acordar? O que eu vou acordar? O que eu vou acordar? O que eu vou acordar antes de fazer alguma coisa? As coisas estão feitas em movimento. Como um saber de quanto longe vai voltar? Essa é a única maneira de fazer isso. Voltar para quando ele foi nascido. O que eu vou acordar? É a teoria do Thanos Bebê. Vamos matar o Comstock Bebê. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por que a gente está subindo a escada? Só se abrir a porta e ver. Ok. Você está certeza? Isso é o que você quer? Eu tenho que. É a única forma de não fazer o que eu disse a você. Pelo dedinho. Você foi nascido de novo como um homem diferente. Comstock. Isso tudo tem que terminar. Para nunca ter começado. Não apenas neste mundo, mas em todos nós. Pelo dedinho. Pelo dedinho. Pelo dedinho. Pelo dedinho. E qual nome você pode pegar meu filho? Ele é o Zachary Comstock. Ele é o Booker Duet. Não. Eu sou ambos. Eu estou igual a Nazaré Tedesco neste momento. Eu estou fazendo cálculo. Meu amigo. Que porra é essa cara? Meu Deus. Pelo dedinho. Pelo dedinho. O que está acontecendo? Pelo dedinho. Pera, parece que já acabei o jogo. Ah, acabei. Ah, pera. Calma. Tinha falado pra mim que esse jogo tem múltiplos finais. Não tinha? Falava? Eu não vi a escolha pra fazer outro final. Não entendi. Não entendi. Ou não tem múltiplos finais? Se foda-se. Tô bugado. Enfim, o jogo é muito bom, cara. Isso aí não tem que reclamar, não. O jogo é muito bom. É um FPS bem divertido de jogar, velho. Mas a história deu uma bugada na minha cabeça, velho. Não que isso seja ruim. É tipo, eu assisti a Interestelar. Você fala assim, caralho, Interestelar, foda, meu Deus. Física, foda, buraco negro. Aí depois fala com amor que tem 100 dimensões e fala, puta, que filme bosta. Mas... Pelo menos não tem isso aqui, do amor. É, eu não vou jogar pegando outros finais. Não sou assim. Mas eu achei que... Tem mais de um final e eu não vi nenhuma coisa de escolha, né? Tudo que apareceu pra fazer era tipo, ó... Apagar as aqui, entrar nessa porta aqui. Só se for a ordem das portas que você anda. Eu não sei, velho. Não sei, mas enfim. Pra quem tiver vendo isso aqui cortado depois é isso e... Falou. T shouldn´t ver mais ohoso por sempre. Treino aqui. É um final e eu vou jogar, né? Nuno. É um final e eu vou jogar. E o valor do filme. É um final e eu vou jogar.